Gente, olha aí a importância da caixa ninho para os filhotes e respeitar as necessidades dos filhotes. Eles têm uma necessidade de estar escondidos, eles ficam muito pouco aqui, ó, eles ficam muito pouco aqui do lado de fora. Às vezes sai aqui, o galo cantou lá, ele corre lá para dentro. E a gente tem que respeitar essas necessidades deles, ó, olha lá, porque isso vai afetar a personalidade deles. Você não pode arrancar o bicho do ninho lá, um bicho que vive até estar empenado, já praticamente voando, voando, né? Sai do ninho e só vai ver o claro depois de muito tempo, né? Então, eles são muito pequenos e a gente tem que sempre respeitar com a caixa ninho, de modo que ele possa sair e entrar de novo. Sentiu medo, ele corre para o conchego dele lá. Eles têm muito medo, ó, são aves muito pequenas, ó, né? Então, eles têm muita necessidade dessa proteção por cima, né? Se ele quiser, ele sai aqui um pouquinho, mas isso tem que ser muito suave e progressivo. Se não, você pode ter uma ave com trauma, uma ave medrosa lá no futuro. Isso é muito ruim, né? Ok? Então, vamos lembrar que nós estamos lidando com filhotes. Eles necessitam de uma caixa ninho, olha lá. Ele põe a cabecinha aqui, vem aqui um pouquinho, volta para lá. Essa aqui é a mais corajosa, a esmeralda, é a mais corajosa. Ela vem, volta, estão comendo, às vezes eu estou dando comida aqui, de repente sai tudo correndo lá para debaixo. Esconde, né? Então, tem que respeitar as necessidades dos filhotes, né? Para você ter uma ave com personalidade boa, equilibrada, tem que respeitar as fases, né? De necessidade deles.